Olá, família Unimundi e amigos Mandela Effect! Estou aqui no meu trabalho, onde vamos ter uma festa de Halloween. Estão começando a decorar o Halloween. Estamos aqui para falar sobre o Unimundi Effect que está levando, 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 levando nossas imagens digitais comprometidas. Porque tudo agora está escuro, repetindo, mostrando que não estamos em um ambiente natural. Estamos em um tipo de programação, um tipo de realidade não objetiva. Mas é importante, muito importante, falar mais e mais sobre o que aconteceu. Na minha opinião, o maior evento da história humana, que aconteceu um ano atrás, quando tivemos, por três dias, uma mídia digital com apenas duas cores. E não é só um problema digital, é um problema quântum material. Porque tivemos a confirmação que as pessoas usando apenas duas cores por três dias, um bilhões de pessoas usando apenas duas cores, é impossível. Foi um problema no nosso universo. então, um ano depois, um ano depois, ainda está mostrando o que esse evento aconteceu um ano atrás. significa que essa sociedade que estamos vivendo agora é uma sociedade diferente, distinta. Não há mais como trabalhar, trabalhar, amando, e ter qualquer tipo de relação com um problema. Ok? Nós estamos em um problema, com qualquer dúvida. Então, qualquer imagem agora tem um problema com cores que mostram a natureza real desse universo, e não só que nós temos outro fenômeno, que eu sou a única pessoa neste mundo, falando sobre um fenômeno que mudou e é o evento mais importante da história humana. Tudo bem, é hora de pensar onde nós vamos ir quando esse show vai acabar o fim. Então, novamente, muito obrigado.